Olha, hoje eu estou sozinha aqui na Decore pra promover o Mega Bazar de Outono Decore. Descontos de 20% a 50% em toda a loja. Mas só pra você ter uma ideia, você encontra mais de 200 itens aqui na loja com desconto de 50%. Isso mesmo, é pela metade do preço, é 50% de desconto. É uma pena que o Reginaldo não tá gravando comigo até o que era 20% e vou transformar em 30% de desconto, depois eu converso com ele. Acho que a gente vai vender tudo aqui, afinal, esse aqui é um belo estofado linha Centur, o que você comprava com 20%, hoje compra com 30% de desconto. Vem, gente, tem muita oportunidade, essa linha Centur tem várias peças com 30% de desconto. Agora, fala pra mim, não é lindo esse rack? Sensacional, né? Ele é Dom Maria, era 1950, aliás, é 1950, você pode parcelar em 6 vezes sem acréscimo de somente 325, é isso mesmo. 1.950 em 6 vezes sem acréscimo de 325 reais. Imagina, gente, é o Bazar de Outono Decore, é uma super promoção, de 20% a 50% de desconto. Aqui você vai comprar realmente aquele produto maravilhoso que você sonhava tanto, tá? Augusto Estresser, 1.109, o telefone é 3263-1100, vem pra Decore Mega Bazar de Outono. A gente já tinha muita oportunidade, que eu acredito ele e eu tenha certeza por lá. E aí